As Vezes Eu peço que te amo e não consigo te entender Tenho que admitir, mesmo estando em minha vida Eu não lhe conheço direito Forçar meu desafio, fio d'água que virou rio Para inundar meu peito Tudo bem entre nós dois De repente o nosso mundo vira de ponta a cabeça Quem por amor me devora Num minuto me adora No outro quer que eu esqueça Nossa fogueira se apaga Como chuva na queimada E tudo fica pra depois Entre conflitos e paz Te quero ainda mais Eu te amo por nós dois Tudo bem entre nós dois De repente o nosso mundo vira de ponta a cabeça Quem por amor me devora Quem por amor me devora Num minuto me adora No outro quer que eu esqueça Nossa fogueira se apaga Como chuva na queimada E tudo fica pra depois Entre conflitos e paz Te quero ainda mais Eu te amo por nós dois Eu te amo por nós dois Eu te amo por nós dois